e hoje nós vamos para segundo segundo vídeo no vídeo anterior eu ensinei vocês como preparar a massa não se esqueça de usar principalmente pessoal a a máscara tá é de extrema importância para que vocês não adoeçam com o cheiro da massa tá essa massa que já tá um pouco ela tá praticamente sem cheiro agora vou retirar ela para fazer uma usar uma forma tem essa forma da esteira é um plástico e tem essa também de plástico que é aquelas que a gente compra para fazer chocolate é muito simples vai pegar a massa e colocar não precisa de untar porque ela diminui um pouquinho ela fica soltinha ela vai soltando e também pode ser retirada se quiser fazer várias peças vai moldando e tirando para secar em outro local de preferência um vidro um azulejo uma pedra geralmente eu uso quando eu quero fazer muitas peças eu uso um vidro para secar da peça a pessoa que interessar em fazer esse curso aprender a trabalhar com essa massa se inscreva no canal e aí às vezes a pessoa também não quer fazer o curso mas tem alguém que ela conheça por favor divulgue esse trabalho porque é essa quantidade de massa que nós vamos usar aqui vou fazer essa estrela é aproximadamente 1 1 6 8 bandejinha de sopor então além da gente tá usando o material o material a gente tá contribuindo para o meio ambiente né porque se todos se as pessoas se interessarem em trabalhar com essa com essa massa ela vai estar contribuindo muito para que a gente não não joga o isopor no lixo aí você vai moldando molda dos dois lados da peça para que fique uma peça bem acabada só isso mesmo não tem segredo qualquer peça que vocês forem copiar é esse processo aqui ela leva aproximadamente uns três dias para secagem é um pouquinho demorado mas vale a pena é um material resistente ele aceita várias trabalhos com várias outras outros produtos com arame metal né em geral eu pensei esse esse vídeo tava até gravado pra pra eu vender o curso pela internet mas eu resolvi doar porque eu sei que agora depois muita gente vai perder emprego vai vai isso também serve até com uma outra fonte de renda a pessoa pode fazer o que ela quiser com isso é só assim ó pode deixar ela aqui dentro pode deixar ela secando como eu disse para vocês e depois de seco ela fica super resistente não quebra lembrando que o isopor ele é 100% é plástico então eu vou estar ensinando vocês a preparar da próxima na terceira aula eu vou já vou começar a fazer molde montar as peças da mão para vocês e tendo ideia do que vocês podem fazer com essa massa não deixe de se inscrever compartilhar deixar o like porque ajuda muito o canal e eu quero muito que pessoas aprendam a trabalhar com esse produto muito obrigada até o próximo vídeo e aí e aí e aí